Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o resultado da adubação com a babosa pra vocês, tá? Porque, assim, ó, como eu falei pra vocês, como eu não adubo, as meninas sempre ficam na dúvida, então eu queria muito mostrar o resultado pra vocês. Essa é uma orquídea que eu ganhei dia das mães, eu fiz o corte do rizoma dela, ela tá desenvolvendo super bem. Só que o que acontece, as minhas orquídeas, como eu falei pra vocês, elas nunca florescem uma floração após a outra, nunca. Pelo menos não até eu começar a usar a babosa. Então, eu comecei a usar o processo da babosa, deu muito certo pra mim, né? Eu falei pra vocês ali no outro vídeo a forma correta de usar. Essa minha orquídea aqui, ó, o corte de rizoma dela, a raiz de baixo, eu não consegui salvar, porque foi quando aconteceu um incidente que eu tive que ficar no hospital, então não tinha como eu molhar ela. Nem ela e nem a outra raiz, então não me deu bebê nenhum, mas ela tá bem, ela não murchou folha, ela não aconteceu nada com ela, ela tá toda normal, né? O que que aconteceu? Ela me deu essa folhinha aqui, que é o que acontece com todas as orquídeas que tá se recuperando, né? Ela me deu a folhinha e começou a emitir raizinha. Só que eu não esperava ela dar haste floral. Ela começou o processo de emitir haste floral logo após a adubação com a babosa. Tá vendo, pessoal, que é um resultado maravilhoso pra gente que não precisa gastar dinheiro pra comprar adubo nem nada. Eu tô usando só a babosa nela, só que daí eu tô usando o processo daquele que eu falei pra vocês a cada, toda semana, né? Todo domingo eu boto ela, bato a babosa, ou na sexta, bato a babosa, coloco no potinho com água, né? A água da babosa eu boto aqui, aquele gelzinho, deixo, né? Ela espuma daquele jeito que eu mostrei pra vocês e pronto, deixo ali. As raízes, gente, elas ficam bem hidratadas, muito hidratadas depois que vocês fazem o processo com a babosa. Então, pra mim, compensou muito. Eu já não tava querendo usar nenhum tipo de adubação nas minhas orquídeas, porque assim, o meu desenvolvimento das orquídeas, elas desenvolvem muito bem com o meu cultivo natural, né? Mas eu não esperava, eu esperava o quê da babosa? Eu esperava que ela fosse me dar bastante raiz, bastante folhinha, e daqui a uns seis, oito meses, ela se preparasse pra floração. E não que ela começasse a me dar haste floral agora, porque é recente, eu cortei a haste dela e fiz o corte de risoma só faz dois meses, gente. E ela tá desenvolvendo super bem, desenvolvendo a raizinha, desenvolvendo a haste floral. Isso aqui é maravilhoso. Não tem, então assim, ó, se vocês, teve algumas escritas do canal que falaram, ai Maria, será que eu uso só a babosa, né? Eu fico com muita dúvida quando eu falei e tudo assim, ó gente, eu só uso a babosa e às vezes eu boto água de arroz. Sabe quando você vai lavar o arroz, que sobra aquela água branca, que daí é aquele amido de, né, que sai na água, que a água fica bem branquinha? Então eu uso, às vezes eu até uso aquela água pra bater a babosa junto e colocar nas orquídeas. Eu não coloco nas folhas, porque as folhas ficam muito esbranquiçadas e aí a orquídea acaba ficando feia, né? Mas vocês podem bater a babosa a cada 15 dias, a cada 8 dias, todo final de semana que vocês puderem. Se a orquídea de vocês for adubada com outro tipo de adubo, vocês têm que dar um espaço pelo menos de 1 a 2 semanas pra aquele adubo sair por completo, pra depois vocês só ficarem na babosa, tá pessoal? Eu não recomendo vocês usar o mesmo, um adubo de floração, um adubo de manutenção e depois usar a babosa. Porque muita coisa numa orquídea só pode ser que ela fique bem mal, né? E eu tô muito feliz, eu queria compartilhar isso com vocês, essa alegria, né? Porque um haste floral é como eu falo pra vocês, eu sempre gosto muito de ver enraizamento, de ver folha, de ver o vegetal, né? Mas claro que eu gosto também da floração, né? Quem é que não gosta de ver uma floração maravilhosa assim, ó gente? Tá vendo? Essa orquídea aqui, ó, ela é maravilhosa. Eu não tinha feito a manutenção dela com a babosa, eu tava fazendo só a cada 20 dias, às vezes a cada 15 dias quando eu lembrava, mas agora eu tô fazendo toda semana e ela me deu essa floração de 3 flores, a coisa mais linda, que ó, é muito lindo, não precisou de mais nada. Mas agora, ó, aí, mesmo que ela já tá soltando haste floral, eu vou continuar adubando ela, vou continuar hidratando, vou continuar cuidando. E aí assim, ó, eu adubei ela com a babosa, né? Só que o que que acontece? Quando vocês adubam ela com a babosa, vocês têm que, na próxima molha, vocês têm que molhar ela, por quê? Porque é muito importante vocês lavar as folhas delas, pra elas não ficarem com as folhas com poeira, nem nada desse tipo, tá? Quando vocês usarem a babosa, passar uns 3, 4 dias que você vê que a raiz tá seca, vocês molhem ela debaixo da torneira ou dentro de um balde, assim, ó. Coloca um baldinho com água e lave as folhas dela, porque é muito importante você molhar a folha pra tirar essa poeira que fica assim, ó. Tá vendo, ó, eu vou lavar essa daqui e vocês vão ver como é que fica depois da lavagem, porque assim, ó, o vegetal dela fica com poeira. Por mais que vocês não deixem fora de casa, acaba que elas ficam com poeira. Então, quando você lava, você tira toda a poeira, o vegetal da planta se renova. Então, sempre limpe as orquídeas de vocês, muito bem limpa, né? O miolinho aqui é só vocês pegarem o papelzinho, ó, e tirar essa aguinha que fica aqui, que não tem problema nenhum, né? Aqui já tá começando, tem dias que tá mais quentinho, mas tem dias que tá muito frio. Então, opte se vocês moram num lugar muito frio ou muito quente. Se morar num lugar muito quente, não precisa tirar a água daqui do miolinho, mas se vocês morar num lugar mais frio, que faça mais frio. Então, tira, pega um guardanapozinho assim, coloque no miolinho, com todo cuidado do mundo aqui, ó, na pontinha, ó. Só faça assim, ó, que já puxa a água ali, e você não perde sua orquídea por podridão negra, nem nada, tá, pessoal? Porque no inverno demora muito mais pra poder secar ali o miolinho, né? E isso aqui era o que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês fiquem felizes assim como eu estou, né? Eu tô maravilhada com a babosa. Então, assim, ó, agora que eu vou incentivar mais ainda vocês a usar o uso da babosa, porque é uma planta natural e que faz muito bem, porque tá aqui o resultado, tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu nem ia colocar vídeo hoje, mas eu acabei que eu vou colocar, porque pra vocês verem que vale muito a pena o uso da babosa, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.